Em Mariupol, entretanto, a calma parece ter voltado às ruas depois de a cidade costeira ter sido palco sexta-feira de um sangrento confronto entre militares ucranianos e rebeldes separatistas que haviam tomado pelas armas a esquadra da polícia local. 21 pessoas morreram. Flores estão a ser colocadas no local dos confrontos. A Euronews foi ao encontro de uma família residente em Mariupol. Veterano de guerra no Afeganistão, o patriarca desta família critica os separatistas. Eles não sabem o que estão a fazer. Estão a destruir a vida deles e a vida do nosso país. O que é que eu posso fazer por eles? Simplesmente lamento. Por mim e pelo meu país. A verdade, porém, é que a tensão mantém-se. Este sábado os rebeldes aproveitaram a retirada dos militares para fora dos limites da cidade e voltaram a Mariupol para saquear e incendiar as instalações da guarda. Para Sérgio Cantoni, o enviado especial da Euronews a Mariupol, o que está a passar na cidade está a abrir uma ferida na população. De um lado, os separatistas. Do outro, os apoiantes do governo. E tudo isto no sudeste da Ucrânia, na região da Donbass e em Donetsk. Donetsk.